No ano passado, nós, essa é uma notícia não muito boa, no ano passado nós assinamos um memorando de entendimento com a EPR para desenvolver um veículo não tripulado, que nós chamamos de um CAV. Então está acabando, o memorando de entendimento era para fazer a concepção, para fazer o estudo, as análises, e lá atrás vocês também já viram o memorando de entendimento que nós assinamos para fazer o conceito de um avião híbrido. Esse avião é um avião elétrico e do próprio. Esses eram dois acordos, nós não temos como seguir esse projeto, infelizmente. Já avisamos a EPR que dentro de 60 dias nós vamos denunciar os dois mil anos de entendimento, antes que alguém me pergunte, não tem nada a ver com a redução do CAC-390 aqui. Nós somos todos profissionais, nós estamos discutindo com a EPR hoje, aqui no Estatulado Aeronáutico, sobre a redução, o processo de redução ainda do CAC-390, e a EPR está com o avião nosso, com a Força Aérea lá no Oriente Médio e a gente ajudando a produzir, a promover o avião no arco. Então, nós, essa atividade do nosso lado nós vamos encerrar, porque chegamos à conclusão que não estará tão cedo nas nossas prioridades e a gente não quer dar uma falsa esperança e nós teremos recursos para colocar no desenvolvimento desse projeto. Eles são, desenvolver um avião desse aqui, não sei se vocês sabem, nós botamos 7 bilhões para desenvolver o CAC-390 do Orçamento da Força Aérea. Então, nós, são projetos de Estado, mas o orçamento geralmente, como eu falei ali no desenvolvimento da indústria, na década do MX, nós muitas vezes deixamos de priorizar aquilo que era a Força Aérea para priorizar a indústria, mas nós temos que primeiro resolver a nossa, cumprir a nossa missão.